Música Música Vou avançar Agora! Você não vai me ver o caseiro! Colapso! Chovem-o! Música Música Eu me encarrego disso! Música Música Atenção! Mais uma cova prontinha pra você! Entendo! Ótimo, boa cobertura! Olhem aqui! Não estou vendo ninguém! Pelo portão do Eren! Se você morrer, você morrer! Nem quebra-se! Espero que o marquinhos tenham me sofrer! Certo, espete na guerra! Cuidado! Cuidado! Vamos! Vamos! Veja novamente! Espero que você conseguiu ver a tua idê! Não pode fazer isso, tia. 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 Não pode fazer isso, tia.